Tudo bem, pessoal? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um ponto de tricô, que é conhecido como ponto de fachada. Mas aqui a gente também chama de ponto tijolinhos, porque ele parece muito com uma parede de tijolos. Esse ponto fica muito bonito pra peças de roupa. Eu acho que principalmente pra roupa de criança, assim, fazer uma blusão pra um menino, colocar a parte ou toda da frente com esse ponto, ou fazer apenas uma barra, assim, que pegue na parte da frente e das costas, até na parte do início da manga. Dá pra fazer todo o blusão com esse ponto também, ele fica muito bonitinho. Os tijolinhos, ó, se vocês prestarem atenção, eles ficam desencontrados, ó. Ó, a paredezinha aqui, aqui já tá desencontrada. E o legal desse ponto é que ele não fica, a parte do avesso, passando aquele monte de fio, ó, pra troca de pontos. É como se não tivesse fio nenhum passando, e realmente não tem. Então, ele é um ponto, assim, que é simples de fazer. Eu vou mostrar agora o passo a passo pra vocês, vocês vão gostar. Só que antes, eu já queria pedir pra quem não é inscrito, pra se inscrever aqui no canal, pra deixar o seu like. E vamos lá! Pra fazer essa amostra, eu vou usar o seguinte material. Agulhas de tricô número 5 e duas cores de lã, compatíveis com essa agulha número 5. Então, vamos ver como é feito. Eu vou precisar de uma quantidade de pontos múltipla de 5. Então, eu peguei a cor vermelha, que é a mais escura, e coloquei aqui 20 pontos. Agora, eu vou fazer as duas primeiras carreiras com essa cor. Eu vou fazer a carreira de frente toda em ponto meia. Faço todos os pontos até o final da carreira, sempre em ponto meia. Terminei a primeira carreira, eu viro. E agora, a carreira do avesso, eu vou fazer toda em ponto tricô. Todos os pontos até o final da carreira, em ponto tricô. Terminei a carreira, eu viro. E agora, aqui, eu vou amarrar a outra cor, que é a cor mais clarinha, a cor creme que eu tô usando aqui. Eu não corto a cor vermelha, ela continua com o fio aqui onde tá. Eu simplesmente amarro a outra junto aqui. Agora, eu vou fazer uma carreira, então, com essa cor creme, que ela também é em ponto meia, mas ela tem uma diferença. Ela é a carreira de frente, né? É em ponto meia. Eu vou fazer quatro pontos, então, em ponto meia. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou simplesmente passar o ponto vermelho pra outra agulha, sem fazer. Faço mais quatro pontos. Um, dois, três e quatro. E passo o ponto vermelho pra outra agulha, sem fazer. Um, dois, três e quatro. E passo o ponto vermelho pra outra agulha, sem fazer. Vai ficando assim. Então, mais uma vez aqui. Um, dois, três e quatro. E passo o ponto que tá em vermelho pra outra agulha, sem fazer. Então, por enquanto, ficou assim. Agora, eu vou virar e vou fazer a carreira do avesso. O ponto que tá em vermelho, eu continuo passando ele, sem fazer. Aí, eu vou fazer os quatro pontos agora em ponto tricô, porque é a carreira do avesso. Então, um, dois, três e quatro. Passo o ponto que tá em vermelho, cuidando pra lã ficar sempre pro lado do avesso. Então, passo o ponto vermelho pra outra agulha. Faço mais quatro. Um, dois... Três e quatro. Passo o vermelho pra outra agulha, deixando a lã sempre pro lado aqui, que vai ser o avesso. Que, no caso, é pra minha frente aqui, eu enxergando. Passo mais quatro em tricô. Um, dois, três e quatro. Passo o vermelho. Passo mais quatro. Um, dois, três e quatro. Agora, viro. Eu vou mostrar como tá ficando. Por enquanto, tá assim. Agora, eu vou fazer duas carreiras somente na cor vermelha, exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Carreira de frente toda em ponto meia. E carreira do avesso toda em ponto tricô. E faço, inclusive, aquele ponto que eu tinha só passado nessa carreira aqui, ele é feito normalmente. Tanto aqui na carreira de frente, quanto na do avesso. Em todas as vezes que eu tiver esse ponto aqui, que foi só passando, ó. Ele é feito normalmente nessas duas carreiras. O pontinho tá ficando dessa forma, né? O pontinho tá ficando dessa forma. Aqui, onde eu apenas passei o ponto, ó, fica parecendo um pontinho maior, que fica do tamanho dos dois juntos aqui, ó. Das duas carreiras juntas, que eu quero dizer, ó. Um grandão aqui no meio. Fica bem bonitinho. Mas como esse ponto, ele lembra uma parede de tijolos, eu preciso fazer agora os tijolinhos aqui desencontrados nessa carreira. Então, ao invés de fazer os quatro pontos agora com essa cor clarinha, eu vou fazer apenas dois ou três. Tem gente que gosta de fazer até três aqui, pra parecer, assim, um desnível um pouco menor. Eu gosto de fazer com dois, tá? Então, eu vou fazer dois aqui, só pra começar com dois, ó. Um e dois da cor clarinha. Então, eu vou passar o vermelho aqui pra outra agulha. Agora, a partir daqui, eu sigo igual, contando quatro pontos, ó. Um, dois, três e quatro da cor clarinha. Aqui, como é carreira de frente, é ponto meia. Então, eu passo o vermelho pra outra agulha. Faço mais quatro. Um, dois, três e quatro. E passo o vermelho pra outra agulha. Um, dois, três e quatro. E passo o vermelho pra outra agulha. Então, aqui no final vão ficar só dois dessa cor clarinha. Um, dois. Então, ficou assim, ó. Ficou como se os tijolinhos estivessem desencontrados na parede. Agora, eu vou fazer a carreira do avesso. Então, aqui eu vou acompanhar, ó. Onde eu tinha a cor clarinha, eu faço a cor clarinha. Onde eu tenho o vermelho, eu vou só passar pra outra agulha. Então, eu vou fazer aqui. Carreira do avesso, ponto tricô. Vou fazer dois pontos aqui, amarelinhos, clarinhos, né? A cor creme em tricô. Como é a carreira do avesso, eu tenho que lembrar de manter a lã pro lado de cá. Pra eu enxergar ela. E passo o vermelho pra outra agulha. Agora, quatro. Um, dois, três e quatro. Passo o vermelho pra outra agulha. Sem fazer. Passo mais quatro aqui da cor creme. Um, dois, três e quatro. Vou passar o vermelho pra outra agulha. Sem fazer. Mais quatro. Um, dois, três e quatro. Passo o vermelho sem fazer. Um, dois, pra terminar a carreira. Eu virei. E agora tá ficando dessa forma. Eu vou agora fazer mais duas carreiras aqui do vermelho. Que é a de frente em ponto meia e do avesso em ponto tricô. Fiz mais duas carreiras do vermelho. Então, já tá ficando assim, ó. Os tijolinhos aqui, eles ficam meio desencontrados. Ó, por exemplo, aqui onde eu passei o ponto nessa carreira. Se eu vier bem abaixo dele, é como se fosse um tijolinho inteiro, ó. E aqui outro tijolinho. Pra cá, fica meio desencontrado. Pra dar o formato do tijolo no muro mesmo. Então, fica bem bonitinho. Agora, toda vez, eu vou alternando as carreiras dessa forma, né? As repetições aqui do ponto, ó. Uma das vezes eu faço... Começo com quatro pontos desse amarelinho clarinho. E aí que eu passo o ponto. Quando eu fizer depois a outra repetição do ponto, eu faço só dois, ó. Pra deixar sempre desencontrado. Aí fica bem bonitinho. Eu vou fazer mais um pedacinho aqui. Então, eu já vou mostrar pra vocês um pouquinho maior como é que fica. Fiz mais algumas carreiras. Então, o pontinho fica assim. E o legal, como eu falei antes, é que não fica na parte do avesso, aquele monte de fio puxando, assim, pra troca de cor, ó. Fica bem liso também a parte do avesso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.